Na semana passada, o presidente eleito tornou público que o seu ministro das defesas será José Múcio Monteiro, do PTB, e que os oficiais superiores mais antigos serão indicados para os comandos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Essa decisão evita que sejam passados compulsoriamente a reservas generais, almirantes e brigadeiros mais ligados ao bolsonarismo. Mesmo após essas indicações, interpretadas por muitos analistas como sinal de apaziguamento da relação com as Forças Armadas, O comando da Marinha resolveu conceder a medalha de mérito Tamandaré a Rodrigo Constantino, notório bolsonarista e defensor de posições golpistas. Abre aspas, por grandes serviços prestados ao país. Diante desse gesto de provocação contra o novo governo, fica a pergunta. Os comandantes militares obedecerão Lula ou estimularão a indisciplina nas casernas, tentando obrigar o presidente a se ajoelhar diante da tutela militar? Genuíno. Eles só obedecerão Lula se o Lula comandá-los. Militar ou você comanda ou eles comandam você. Eu acho que a negociação feita com o alto comando das Forças Armadas foi um equívoco político. A própria indicação do ministro José Múcio também foi um equívoco, porque ele não tem acúmulo, experiência, perfil para exercer autoridade política como ministro da Defesa. E você viu que ontem foi divulgado um documento do Gabinete de Segurança Institucional elogiando a indicação do José Múcio, elogiando o critério da antiguidade, porque manter o critério da antiguidade é decidir sem decidir. Você não contaria ninguém. Olha o que aconteceu na Colômbia. Eu acho que o presidente de Revuio deveria ter definido o seguinte, comandantes militares que questionaram as urnas, que apoiaram o golpe, que não aceitaram o resultado das eleições, não serão promovidos a comandante da Marinha do Exército de Aeronáutica. Não se trata de perseguição, é de atitude política que contrariou a Constituição. Segundo, tem que haver uma disposição de abrir mão do que eles consideram o poder moderador. O poder é do presidente de Revuio que eleito pelo voto da soberania popular. Terceiro, indicar o ministro da Defesa com condições de mandar, condições de comandar. Eu acho que esse critério do mais antigo, e botar o ministro da Defesa que não comanda, eu acho que é a legitimação da tutela militar. E no meu modo de entender, isso é grave, Arondo. Igor e Vanessa, porque esses quatro anos do inominável não foram quaisquer para as Forças Armadas. As Forças Armadas militarizaram o Estado e militarizaram o governo. Segundo, eles ameaçaram a democracia. Terceiro, eles produziram o inominável e sustentaram o inominável, inclusive daquelas demonstrações do 7 de setembro em 1922 e em 1921. E outra coisa mais grave, eles se consideram com a nota dos comandantes militares de dois meses atrás, como exercício do poder moderador, como exercício do mito do poder moderador. Essa é uma questão crucial da luta democrática. As Forças Armadas sempre se constituíram com esse mito do poder moderador, com base no artigo 142, que é a lei e ordem, que vem desde a Constituição Republicana de 1991, com base na ideia de que o problema é interno, é a lei e a ordem, tem inimigo interno, não há um arejamento para discutir o que é uma política de defesa e de soberania nacional, e eu lamento que nessa questão da direção política das Forças Armadas, a gente não tenha avançado. A gente repetiu a lógica de 2002. 2002 era diferente de 2022. Mesmo em 2002 foi errado. Quando teve a crise do Helmo Kerk com Viegas, e ficou o comandante do Exército, o governo Lula, no meu modo de entender, deveria ter agido de outra maneira. Então, eu acho que essa tutela, esse predomínio, essa prerrogativa de monopólio da pátria, monopólio do nacionalismo, monopólio do patriotismo, é um equívoco que representa uma autonomia, um espírito de casta, e que eles estão acima de tudo e de todos. E dão a última palavra. É uma espécie de tutela militarizada da República. E, lamentavelmente, nós não enfrentamos essa questão agora, nessa transição que está mais parecido na área de defesa com a continuação. Vanessa. Falar depois de genuíno aqui é uma... Bom, Zé Múcio. Estamos tentando digerir algo muito indigesto. Agora, eu muito tenho refletido sobre a questão, não sou especialista em tema militar, e fui recorrer a quem é. Então, eu tenho aí escutado muito o Manuel Domingos Neto, que deu entrevista ao Breno no Opera Mundo, deu entrevista também na Diálogos do Sul, e tem falado aí com muitos veículos progressistas, e a visão dele é que, óbvio, o chefe supremo das Forças Armadas, que é o presidente da República, tem que exercer o seu poder, exercer a sua liderança, e exercer o comando sobre a tropa. Agora, e eu estou de acordo com tudo o que o genuíno disse, tudo, absolutamente tudo. O que me traz aí a reflexão é que nós não estamos no momento qualquer da nossa história. Nós não estamos vivendo uma transição padrão. O movimento de golpistas dentro dos quartéis é absurdo. E aí, uma das falas que eu achei bastante preocupante do Domingos Neto é quando ele fala, quando o questionado a respeito dessa ideologia, dessa mentalidade golpista, e de que eles são justamente esse poder moderador, essa mentalidade é a predominante. Então, o problema é muito maior. O problema é, assim, o buraco é muito mais embaixo. E me parece que essa saída do Lula, que não é a melhor, quer dizer, eu não estou em condição de dizer se é a melhor, mas que não é a mais desejada por nós, mas nesse momento eu estou tendendo a acreditar que foi a mais correta no sentido de não tensionar mais. Os caras foram em Brasília em ato golpista, terrorista, e precisa ser dita a palavra, terrorismo doméstico, nenhum manifestante tem botijão de gás para botar fogo em rua, cara. Então, o que aconteceu foi terrorismo, planejado, articulado, há indícios de que essas pessoas estavam no tal do QG do exército e que saíram de lá. Então, isso é gravíssimo. Então, qual é a chave para esse imbróglio, para esse problema? A chave está no Flávio Dino. Flávio Dino vai ter a responsabilidade de fazer o que Múcio não será capaz de fazer e que não foi indicado para fazer, que é essa limpeza com uma ação juridicamente amparada. E não dizer você apoia o golpe, você é bolsonarista de forma arbitrária para atirar, general, porque isso faria com que o tensionamento da sociedade se agravasse. Agora, se a justiça age como tem que agir e coloca as pessoas na prisão como tem que fazer e tira generais e comandantes do exército como tem que agir e como tem que fazer, com o respaldo jurídico e fazendo aí da maneira mais resguardada possível, eu acho que o efeito vai ser muito maior e o didatismo também, como para ficar demarcado, que serão punidos. E aí, repito, e encerro com isso, nem perdão, nem anistia para os golpistas que atuaram aí desde 2018 para derrubar, desmoralizar e destruir a nossa democracia. E esse é o papel do Claudio Dino, um papel imenso. Espero que ele esteja à altura e cumpra com esse desígnio. Igor, é a sua vez. Como você avalia essa situação e quais alternativas é possível enxergar? Haroldo, o Lula, ele tem, vamos dizer, no curto prazo, acho que três enfrentamentos que vai precisar fazer. O primeiro é o enfrentamento econômico, que é como que dribla a questão dos gastos e como garante que o governo tenha um orçamento para conseguir executar as políticas e garantir que as promessas de campanha sejam efetivadas. O segundo é a relação com o Congresso Nacional, fundamentalmente com o Centrão. Na verdade, o Arenão, que é esse setor de direita que hoje hegemoniza o Congresso Nacional, conseguiu tutelar a centro-direita e está conseguindo neutralizar a esquerda e está especialmente na figura do Arthur Lira. E o terceiro é enfrentar o problema da tutela militar. O que me parece é que o Lula, ele fez a opção de focar no enfrentamento com o tema econômico para garantir a aprovação da PEC do Bolsa Família e garantir a viabilidade dos primeiros anos do seu governo. Para isso, ele está tendo que fazer uma negociação no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados, para viabilizar a aprovação ainda nesse ano e esse montante de recursos. e a opção em relação às Forças Armadas, me parece, foi deixar de lado, colocado dentro da gaveta. Então, o ministro escolhido pelo Lula, ao que parece, ele foi indicado pelas Forças Armadas. Então, nós não temos um ministro civil para fazer a relação com os militares. É verdade? Os militares escolheram o civil para fazer a relação com o governo. Então, a situação é muito grave. é um quadro muito sensível, porque, no fundo, esse problema é um problema não resolvido da constituinte de 88 e que, de certa forma, no curso da história e com a emergência do bolsonarismo, se recoloscou de forma muito forte. Então, me parece, Haroldo, que, taticamente, você apostar em algum tipo de apaziguamento, faz sentido. Mas o problema não é esse. O problema é quais as medidas que o governo Lula vai fazer nesses quatro anos para despolitizar as Forças Armadas. Então, taticamente, pode dar um tempo. Não precisa ser agora. O Lula nem tomou posse. Está correto. Agora, o que ele vai fazer para enfrentar essa questão? E aí que eu acho que é o grande problema, porque, ao que parece, o ministro Múcio, ele não vai ter disposição de fazer esse processo de democratização das Forças Armadas, de superar e acabar com a bolsonarização das Forças Armadas. Ele, na verdade, a escolha do Lula foi muito mais colocar alguém para tomar conta de uma bomba relógica, mas sem a disposição de desarmá-la. E o risco disso é de que nós teremos um governo tutelado pelas Forças Armadas. Talvez, em momentos de maior estabilidade, isso não tenha problema. Mas, numa situação de agudizamento da crise, dos conflitos políticos e sociais, certamente, as Forças Armadas atuarão contra as Forças Populares e contra a autoridade do governo. Forças Armadas e contra a autoridade para a autoridade das Forças Armadas e contra o osição de Oooh Só bom